Olá, pessoal. Na Alta Definição Poética de hoje, vou declamar um dos melhores poemas alguma vez escrito na língua portuguesa. É do século passado, mas tão atual nos nossos dias. Não sai daí. Se ainda não é subscrito do canal Alta Definição Poética, por favor, carregue no like, subscreve o canal e no sino para não perder os próximos vídeos. Vamos ao poema. Poema em linha reta Eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes réus, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes, irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho rolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Eu, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido e chuvá-los e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que, tantas vezes, tenho sido cômico às criadas do hotel, que tenho sentido piscar de olhos dos moços de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu e chuvá-los. Nunca foi, se não, príncipe. Todos eles, príncipes, na vida. Quem me der a ouvir alguém da voz humana, que me confesse que uma vez foi vi-lo. Oh, príncipes, meus irmãos. Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e irróneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado? Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Sem titubear? Eu! Que venho sido vil. Literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Fernando Pessoa. Muito obrigado pela sua visualização. Se ainda não é subscritor do meu canal, por favor, carregue-me no like, subscreve o canal, partilhe o vídeo, para que possamos chegar a mais pessoas e partilhar com o mundo o melhor que se faz na língua e cultura portuguesa. Muito obrigado. A alta definição agradece a sua sugestão, crítica e comentário. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri